Olha, em tempos de Bolsonaro Algo terrível Eu tô olhando aqui pra não... Ah, é Entendeu, né? Você colocou lá o link? Coloquei, ó, mudou o negócio já Ai, Jesus O meu não mudou nada O meu mudou Por que o meu não tá mudando? Pena que não tem intérprete, né? Eu tô olhando aqui pra não... Tá aparecendo Eu tô olhando aqui pra não... Você colocou lá o link? Coloquei, né? Você colocou lá o link? Coloquei, ó, mudou o negócio já Eu não mudou nada O meu mudou Por que o meu não tá mudando? Pena que não tem intérprete, né? Eu tô olhando aqui pra não... Tá aparecendo Eu tô olhando aqui pra não... 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 Olá a todos Boa noite Vamos testando, ver se está funcionando A Cindy me falou que já está funcionando Agora sim, agora está me vendo Boa noite a todos então Esse evento faz parte dos 50 anos Das comemorações dos 50 anos do nosso querido Delete E nós gostaríamos então começar agradecendo A quem está assistindo a gente Agradecer também aos nossos colegas da instituição Que estão nos dando apoio Para que esse evento aconteça Também gostaríamos de agradecer especialmente O pessoal da Coorte Que está dando esse apoio técnico Para que a gente consiga Fazer essa live Para que ela chegue para vocês a partir do YouTube E gostaríamos então Primeiramente parabenizar O nosso querido Delete, do qual eu e o Eduardo fazemos parte Do nosso querido curso de letras E também aos 10 anos do programa De pós-graduação em letras Então estamos muito felizes em poder Comemorar esses 50 anos E esses 10 anos Mesmo que de maneira tão atípica Por conta da pandemia que assola o mundo inteiro Eu gostaria também de agradecer então Todos que disponibilizaram algum tempo Da sua rotina Para poder saber um pouquinho mais Sobre cartas portuguesas Alguns já sabem muito Algo outros Talvez não saibam exatamente o que é Podem estar esperando uma coisa errada Então é interessante que a gente já fale Sobre o que se trata E eu gostaria de dizer que As Cartas Portuguesas então É uma obra barroca Da Mariana Coforado Da literatura portuguesa E que tem sido a minha paixão Desde a minha graduação lá no FSM Em que eu comecei então Meus estudos sobre as cartas portuguesas Depois que eu encontrei essa obra Ainda antes da disciplina da literatura portuguesa Na instituição Eu encontrei essa obra na biblioteca E me encantei E a minha dissertação de mestrado Então foi sobre as cartas portuguesas Verificando ali vários elementos Especialmente como se constrói Como se construiu esses movimentos semânticos De paixão e de engano E talvez por conta dessa minha paixão Pelas cartas portuguesas Eu fui levada a estudar as novas cartas portuguesas Que utilizaram A obra da Mariana Coforado como um mote Para essa obra também muito importante Dentro da tradição literária De Portugal Da Maria Isabel Barreno Da Maria Teresa Horta E da Maria Velho da Costa Então eu queria desfalar Que a minha paixão vem daí Minha dissertação e minha tese Foram sobre literatura portuguesa Da mesma forma a trajetória do professor Eduardo Sosec Mendes É semelhante, né? Tem focado também a literatura portuguesa Com a sua dissertação e a sua tese Sobre Alexandre Herculano Enfatizando especialmente As questões de religiosidade na literatura E daí por nós dois compartilharmos Essa vontade, né? De participar desse momento tão importante Do nosso departamento Do qual somos tão felizes em poder fazer parte Especialmente falando das cartas portuguesas Publicadas em 1669 Então pela primeira vez na França E então a gente Por conta disso A gente vai organizar o nosso tempo Da seguinte forma, né? O professor Eduardo vai começar falando A nossa grande pergunta hoje Que eu acho que talvez vai guiar A nossa fala é Por que ainda é importante estudar uma obra barroca? Uma obra lá do século XVII Por que que é ainda importante As cartas portuguesas? O que que elas ainda têm a nos dizer? E então o professor Eduardo vai começar a falar E daí depois a gente A gente troca, né? E eu falo um pouquinho também Então, boa noite a todos Também com muita alegria Celebrando esses 50 anos Do nosso departamento Do curso de letras Da Universidade Estadual do Centro-Oeste Também quero Saudar a professora Priscila Agradecer pelo convite também Parte mais dela A ideia inicial E aí Fomos trocando algumas figurinhas E fomos realmente chegando a este A este evento, né? Ao que elaboramos para hoje Também quero agradecer E saudar todos os colegas Que nos acompanham Saudar os nossos queridos estudantes Queridos alunos, alunas Seja daqui de Guarapava Também do campus estendido de Coronel Vivida Então vamos ao que interessa Pelo menos de início Nesta minha fala Eu vou tratar rapidamente E deixo mais a obra das cartas Para a professora Priscila Tratarei mais ativamente Sobre a questão da religiosidade E sobre a questão dos conventos Dos mosteiros e conventos Especificamente os femininos E por que que eu vou tratar Desses conventos e esses mosteiros Especificamente os femininos Nós estamos diante de uma obra Que foi redigida por uma monja Por uma freira católica Da ordem das Clarissas Propriamente, ou seja A ordem de Santa Clara Seriam as franciscanas A ordem feminina dos franciscanos Vamos dizer assim No século XVII Lá pelos idos de 1600 E, portanto, é redigida Dentro dos conventos Dentro de um convento específico Do convento de Berja Da Conceição de Berja Em Portugal E aí a minha preocupação Primeira Para, vamos dizer assim Pavimentar ser uma antessala Da fala da professora Priscila É mais pensar um pouquinho Em relação ao que era o convento O que é um convento O que é um mosteiro E, sobretudo, o que é isso Na vida de uma mulher Das mulheres Daquele período E aí, então, o que eu quero Deixar claro para vocês Primeiro que a gente Às vezes tem uma ideia Um pouco errada Do que seria um convento Do que seria Um mosteiro Feminino, sobretudo E, sobretudo, nesse país Nesse mundo mais secularizado Eu não estou falando mal Da secularização Nem falando mal Da separação do Estado E religião Estou simplesmente Fazendo uma constatação A gente não tem muita A ideia do que seria O que seriam esses conventos E, às vezes, a gente até Se assusta Quando vai Estuda O que eram Essas instituições Vamos dizer assim Eu chamo isso Porque eram De fato Eram instituições De maneira que nem sempre Nós entendemos O que lá se passava Bom, pois bem Na história portuguesa Isso Não sei o que digo Mas tem um historiador Chamado Fortunato de Almeida Um professor da Universidade De Coimbra Já falecido Vai-se ter uma ideia De que A instituição católica A religiosidade católica É tão importante Ele dizia Como o sangue Para as veias Então, quer dizer Está entranhado No país Portugal A religiosidade católica E entranhado De tal maneira Que Antes mesmo Da existência De Portugal Como Estado Reino independente Portugal já Já Tinha essa presença E essa importância Católica Do catolicismo E Que perdura Vamos dizer Até os dias de hoje A literatura portuguesa Ainda nos dias de hoje Por exemplo Retrata muito As questões Do catolicismo Ainda que para criticar Ainda que às vezes Para negar Mas O catolicismo É muito presente Nessas obras Da literatura Portuguesa Um pouco distante Um pouco diferente Do que acontece Com a literatura brasileira Por exemplo Vamos ter um exemplo Disso na literatura Atual Mais contemporânea Vou citar Alguns exemplos Como por exemplo José Saramago Certamente Os romances De José Saramago Caim O Evangelho Segundo Jesus Cristo Memorial do Convento Ou mesmo Walter Ugumã Com Nosso Reino Ou mesmo Maria Tereza Horta Com um livro Recentemente Publicado Acho que se não me engano Foi em 2015 Ou 16 Que se chama Anunciações E Tanto as outras Como Lídia Jorge Outros autores E autores Que ainda Tratam Dessas 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 Temáticas Dessos Topos Do catolicismo Nas obras Ao contrário Talvez do que Aconteça no Brasil Nós temos Um distanciamento Das nossas literaturas Ora Se nós temos Um distanciamento Das nossas literaturas Nessas temáticas Propriamente ditas Então eu já posso dizer Partir para o segundo ponto Portugal não é Brasil Nós estamos Às vezes nós Por um pouco de Falta de conhecimento Disso Achamos que Portugal E Brasil São a mesma coisa A literatura é igual E não é Simplesmente nós temos A mesma língua Com as suas Particularidades E peculiaridades Mas O entendimento Às vezes De uma obra portuguesa Se faz Difícil para nós Não tanto pela Linguagem Empregada Mas sim pelo Contexto cultural Que é diferente Do nosso Nesse período Da Mariana Alcoforado Ou seja No século XVII Aí sim Nós temos Um momento Em que Portugal e Brasil São praticamente A mesma coisa O Brasil É um território Ultramarino É uma colônia Mas as suas Instituições São portuguesas As suas Instituições São de Portugal E Não é à toa Por exemplo Nós vamos ter autores No Brasil Que são Luso-brasileiros Vamos citar aí Um contemporâneo De Mariana Alcoforado Que é o caso De Padre Antônio Vieira Ou mesmo Gregório de Matos Gregório de Matos Guerra Aqui Vive no Brasil É brasileiro Mas também Passou um período Em Portugal De estudos Então Nós estamos Diante de uma obra Portuguesa Lavrada Escrita Dentro de Conventos Mesmo assim Esse ambiente Conventual Da época Que eu vou tratar Aqui mais Raticamente Sobre Portugal Não é uma exclusividade Também E tão somente De Portugal Nós vamos ter Vários conventos Importantes No Brasil Femininos Inclusive E quero citar Uma outra Contemporânea De Mariana Alcoforado E aí mais Para a literatura Hispânica Que seria O que chamavam De Nueva Espanha No México Hoje México Que é Sor Juana Inês De La Cruz Que é Uma poetisa Uma escritora Uma grande Intelectual Com a maior Parte Com muito mais Livros Que muitos Homens Da época E pensemos Que livros Eram coisas Muito caras Talvez agora Fiquem também Um pouco mais caros E aí E esta Mulher Escrevia Dentro do Convento Das Jerônimas Onde hoje É o México Bom Primeiro O que seria Então A instituição Por que a instituição De um convento De um mosteiro Ou de mosteiros E conventos Isso remonta Ao princípio Do cristianismo Quando O cristianismo Passa a ser A religião De estado Vamos dizer assim De Roma Do império romano Então Até a época Da perseguição Muitos Dos Homens E mulheres Cristãos Não poderiam Se definir Como cristãos A partir de Constantino Do imperador Constantino No século Quarto Mais ou menos Há uma espécie De já Assimilação Do cristianismo Pelo império Inclusive Do próprio imperador E a partir Dali Há uma discussão Sobre A formação De lugares Para Monges E monjas Habitarem Então Vamos dizer Que a vida Religiosa Monástica Ela Vai Remontar Quase ao século Quarto No cristianismo Entretanto Obviamente Isso não é uma Exclusividade Do cristianismo E do catolicismo Nós vamos Encontrar Monges Que vivem Por exemplo Esse estilo De vida Desde a antiguidade Nós vamos Encontrar Isso No budismo Por exemplo Nós vamos Encontrar No judaísmo Com os essênios Da época De Cristo Que viviam No mar Próximos Ao deserto Depois foram Encontrados Escritos De Kunran Escritos Do mar morto Os manuscritos Do mar morto São dessa Comunidade De pessoas Que normalmente Afastavam-se Da vida Dita mundana Ou da vida Social E iam viver Em comunidades Ou viver Sozinhos Então nós vamos Ter duas formas De vida Os anacoretas Que vivem Sozinhos Anacoreses Vivem totalmente Isolados E nos desertos Nós vamos ter Exemplos disso Como por exemplo Santo Antão E por que Da importância De Santo Antão Ora Gustavo Flaubert Por exemplo Escreve Uma vida De Santo Antão No século XIX É muito interessante Porque a própria Vida Desses anacoretas Primeiros Também rendeu Uma literatura Primeiro uma literatura A geográfica Depois uma literatura Não tanto a geográfica Mas sim uma literatura Mais Dita Como nós conhecemos Uma literatura Mais profana Vamos dizer assim Então vivem Algumas dessas pessoas Buscam Algumas questões O que? O afastamento do mundo Inicialmente A renúncia A vida Aos Bens A suas heranças E Uma espécie De celibato Então Além de Claro Meditação Silêncio Foi essa A vida Desses primeiros Anacoretas Que viviam Primeiramente Isolados Sozinhos No deserto Por uma questão Mesmo No século IV De um édito Imperial Ou seja Porque se temia Também Que essas pessoas Pudessem Perturbar a ordem Vamos dizer assim E perturbar a ordem Era causar Assim como o próprio império Cooptou o cristianismo O império passa a Cooptar também Esses movimentos E aí Perdura A tese Não de São Cirilo Mas sim De Basílio Que é a tese Dos cenobitas Então ao invés De viverem Como anacoretas Um Isolados Vão viver Como comunidade E essa comunidade Estará Baixo A igreja E Regulamentada Por uma regra Mais tarde Vai haver Ali já no século V A regra de São Bento Por exemplo Que é o pai Vamos dizer Do monarquismo Quando eu falo Monarquismo É os monges E monjas Do monarquismo No ocidente Na forma ocidental Dos monges Ora A formação Dessas primeiras comunidades Vai gerar também Uma espécie de Primeira Falta de estrutura Ou A necessidade De uma estrutura Para que vivam Então Uma casa Os mosteiros Passam a ser Também Então Casas Isso Já A partir do século IV Na Terra Santa Por exemplo Esses mosteiros Passam a exercer Funções sociais Quais funções? Primeiro Albergar Peregrinos Então Quem estava passando Às vezes Precisava de um De um albergue Isso existe até hoje Por exemplo No caminho de Santiago De Compostela E ali Vai ter Um lugar Para ficar Uma albergaria Para que fique E passe a noite Tanto que uma das coisas Que vai reger O monarquismo No ocidente Sobretudo os Beneditinos Os seguidores De São Bento Será A hospitalidade Sem a hospitalidade Não haveria Não deveria haver Um mosteiro Ou outras funções Quer dizer Quais funções? Lavrar a terra A regra de São Bento É muito clara nisso Ora et labora Quer dizer Rezar e trabalhar Rezar e trabalhar Entre um intervalo Da oração Ao intervalo Do trabalho Então Lavrar a terra Cultivar Atender pessoas Nos serviços sociais Vamos dizer Hoje nós temos Um sistema único De saúde Nós temos A educação pública A época Isso não havia Então quer dizer Atender sistemas Que Não existiam Fazer trabalhos Que não existiam Como hospitais Hospícios Posteriormente O conceito de hospício Ele é mais moderno Leprosários Pessoas realmente doentes Que tinham de ficar Isoladas Alguns desses Mosteiros E depois Outras ordens Religiosas Passam a atender Porque não havia Esses serviços Públicos Como nós Hoje Os conhecemos E por fim O que vai acontecer Gerando essas casas Elas vão ganhando Certas estruturas Elas vão Ter um Porquê Da existência A regra vai prever Os momentos Em que podem Em que são Os momentos De oração A regra Vai prever Os momentos Da Da Do trabalho Os momentos De convivência Os momentos Solitários Falando tudo isso É muito bonito Porque a gente Está só na parte Mais Teórica Da coisa Claro Que isso Muitas pessoas Realmente buscavam Isso por uma espécie De assese Quer dizer As pessoas querem Ter um assese Do espírito Se libertar Do que vivem Viver no mundo Isolado Isso é possível Claro que sim A partir de um certo Momento Essas instituições Também vão ter As suas corruptelas Com as suas corrupções Como A parte própria Da Da questão Humana Esqueço também De dizer Que os mosteiros Eles eram regidos Por Os mosteiros Masculinos Por abades Ainda hoje São as abadias E os mosteiros Femininos Por abadeças E o que isso Tem a ver Com Portugal Bom Vamos então Um pouco Do que E como foram constituídas Essas instituições Em Portugal Vocês sabem Imagino Que Portugal Passa a existir Como reino Vamos dizer assim A partir do século XII Quer dizer Dos anos Da segunda metade Do século XII Dos anos de 1180 Não há uma data Muito certa Porque existe uma batalha Que é a batalha De São Mamede A outra Data Que é um pouco Mais complicada Porque É uma batalha De Dom Afonso Henriques O primeiro rei De Portugal Com os mouros Que é a batalha De Ulrich E a outra data Que eu concordo mais Que é a bula papal A bula manifestis probatum Quer dizer O papa reconhece Dom Afonso Henriques Como rei O primeiro rei De Portugal E aí Claro Isso também Não é uma coisa Tão simples Porque não é só O papa reconhecer Isso é um passo grande Mas precisa-se Constituir um reino E qual é a questão Os cristãos Basicamente Habitam mais A parte norte Da península ibérica Nesse período Na Idade Média E eles vão tentando Avançar para o sul Numa coisa Que se chamava Se designou Como reconquista Mas os próprios Historiadores Não gostam Muitas vezes Desse termo Porque reconquista Parece que eles Estão reconquistando Terras Enquanto que Na verdade Os mouros Claro Os cristãos Viveram ali No sul Os mouros Chegaram Mas os mouros Dominaram por 700 anos Então quer dizer Não são os mesmos Cristãos lá Que foram expulsos Que estão reconquistando São outros Já Outro povo Nada a ver Com aqueles primeiros Inicialmente Ora Então Empenhando batalhas Para o sul Afonso Henrique Vai empurrando De certa maneira A dominação Moura Cada vez mais Para longe E querendo que eles Voltem realmente Para a África Para conquistar O reino De Portugal E uma das formas De demarcar O território Quer dizer Fez-se uma batalha Expulsou-se os mouros Era construir um mosteiro Então A partir de agora A terra é reconstituída Então constrói-se um mosteiro Isso aconteceu Por exemplo Sobretudo com os Mosteiros Beneditinos E os chamados Cistercienses Que são os da Ordem de Cister Qual a diferença? Os Cistercienses Seguem a regra De São Bento Mas já são uma Reforma da regra Da regra não Na verdade é uma Reforma dos Beneditinos Então A partir do momento Em que os Cistercienses Acham que Os Beneditinos Caíram no luxo Eles passam a viver Uma vida mais austera Então formam Uma outra ordem Seguindo a regra De São Bento E então Os Cistercienses Foram extremamente Importantes Em Alcobaça Sobretudo Extremamente Importantes Para a dominação Cristã Da península Em Portugal No território português E isso também Se estende Às Mulheres As mulheres Passam Da Idade Média É É um pouco Complicado A gente dizer isso Porque A questão Das mulheres É sempre As mulheres Sempre tiveram Muito menos voz Obviamente Do que os homens Mas Às vezes Era dentro Dos mosteiros Que essas mulheres Tinham um pouco Mais de voz Dentro da vida Religiosa Essas mulheres Tinham um pouquinho Mais de Possibilidades De liberdades O que Que isso Significa Pensemos Que Dentro da Idade Média O casamento Sobretudo Da nobreza Mas aí também A gente tem que pensar Que tipo Quais tipos De mulheres Normalmente Quando eu estou Falando disso Que tinham mais Possibilidade Possibilidades É mulheres Da nobreza Da aristocracia Ou apadrinhadas Quer dizer Alguém De fora Que as apadrinhasse Porque para Se entrar Num convento Já Isso Posterior A toda essa Coisa do ideal Do século IV A toda essa Coisa do século XII De Portugal Havia-se De dar Um dote Quer dizer A mesma coisa Que ela faria Com um homem A família faria Com um homem Com quem ela casasse Então dava-se um dote Para um mosteiro Por isso Os mosteiros Eram também Muito ricos Isso é muito interessante Quer dizer Vivia-se muito bem Dentro desses mosteiros Inclusive nos mosteiros Femininos Porque eles Recebiam dotes Da aristocracia Algumas dessas Filhas Dessas mulheres Que foram Para esses mosteiros Eram de Grande Da grande Aristocracia Como por exemplo As filhas Do segundo Rei de Portugal De Dom Sancho Segundo Desculpa Dom Sancho I Dom Sancho II Não Dom Sancho I Sancha É Uma delas Que viveu em Coimbra Por exemplo No mosteiro de Celas Que está lá Ainda hoje Em Coimbra E as suas irmãs Vão viver Nos mosteiros Uma no Lorvão Outra Que fica numa cidade Chamada Lorvão Uma Em Coimbra E a outra Em Penacova É o nome da cidade É um pouco engraçado Mas é o nome da cidade Elas todas Vão viver Não como freiras Mas como beneficiárias E patronas De um mosteiro É muito interessante isso Quer dizer O mosteiro existe Elas são grandes Grande benfeitoras Trazem para o mosteiro Grande riqueza Vivem dentro do mosteiro Com uma espécie de vida De vida Contemplativa E trazem Dali Para dentro Todas as suas riquezas Sem professarem A vida religiosa Mas também não casaram Então Talvez não quisessem Realmente casar Ali tinham muito mais Liberdades Dentro disso Atraem também Para esses mosteiros Outras figuras Importantes Da aristocracia E da nobreza Porque Os nobres Vendo as filhas Do rei Vivendo nesses mosteiros Colocam também Suas filhas Nesses mesmos mosteiros Para viverem Todas juntas Vivendo uma vida De claustro Então Mostra-nos As três optaram Pela ordem Cisterciense Que era uma ordem Realmente mais austera Mas mostram Que essas freiras Também Ou mulheres Que habitavam O mosteiro Isso é importante Nós não temos Só freiras Nós temos Mulheres que habitavam O convento Como assim? Viúvas Então às vezes A mulher Enviu o voo Não tinha Possibilidade De vida Externa Ou mesmo Por opção Ia para um mosteiro Não chegava A professar Como freira Mas vivia lá dentro Trazia o seu dote Dava a sua herança E ali vivia Mulheres Que foram Repudiadas Pelo marido Então Estou falando Deixando claro Não estou falando De mulheres Como hoje nós Diríamos Mulheres separadas Mulheres Que tiveram Um divórcio Que o divórcio Era praticamente Impensável Então era Um repúdio Do marido Mulher repudiada Não tinha muito Com o que Essa mulher fazer Fora Ela não pode Casar novamente E claro Que recai Normalmente Sobre a mulher Então passa A viver no convento Era uma maneira De vida Dentro do Convento Mulheres Com suspeitas De lesbianismo Também é uma outra Forma de serem Colocadas Para uma espécie De correção E ficam lá Filhas desobedientes Vocês vão ter isso No romance Do Camilo Castelo Branco É muito interessante O Amor de Perdição Que claro O Camilo Está fazendo Ficção ali Mas ele Retrata muito Esses conventos Da época Quando A filha Não quer Se casar Com o primo E o pai E o pai Diz Então vai Para um convento Inicialmente Ela não vai Para ser freira Inicialmente Ela vai Para viver Entre as freiras Como uma espécie Quase de castigo Ou Para guardar A mulher Até o casamento Isso também Era possível Quer dizer Para se ter Certeza De uma certa Pureza De uma certa Virgindade Vai para um convento Passar por um tempo Então havia As mulheres Que viviam Dentro dos conventos E não eram freiras Haviam as que Professavam A regra Quer dizer Faziam o juramento Da regra Havia As que Passavam Temporariamente Dentro dos conventos E havia As empregadas Das mulheres Muito ricas Das aristocratas Então Algumas Dessas filhas Da nobreza Ao irem Para os conventos Não deixavam A sua vida Não deixavam O que tinham Antes Levavam Para junto Mulheres Outras mulheres Que eram Suas amas Suas empregadas Suas servas Levavam Para o mesmo Mosteiro Para o mesmo Para o convento Suas riquezas Levavam Para o convento Muitas vezes Livros Levavam Para o convento As suas atividades Ali dentro Elas tinham Muitas vezes Formação Literária Musical O que lhes Permitia Muitas vezes Escrever E tempo Para produzir Além das suas servas Quer dizer Não faziam O serviço Tanto braçal Outras fariam As mais pobres Ou mulheres Mais pobres Mas que entravam Também para o convento Ou suas servas Enquanto elas tinham O tempo Para a escrita O tempo Para o estudo No mosteiro Do Lorvão Por exemplo Que pertenceu A Cistercienses E que depois Foi Da Idade Média No caso Mas Que foi Grande beneficiado Por uma das Filhas do rei Dom de Sanjo I Existem por exemplo Vários Fólios Pergaminhos Textos Medievais Inclusive Algumas coisas Antes de Gil Vicente Quer dizer Gil Vicente O pai Do teatro Portuguesa Em si Da língua portuguesa Questões Que as mulheres Encenavam Que as Filhas As freiras Encenavam Peças teatrais Para a liturgia Vestidas Muitas vezes Se vestiam Para a liturgia E também Para a sua própria diversão Então quer dizer Ali dentro Não é uma vida Monótona Simplesmente Elas tem Diversões Elas tem Produção Elas podem escrever Vamos pensar Que na Idade Média E posterior mesmo A sua Idade Média Já a Mariana Ocufurado Não está na Idade Média Já está no século XVII A taxa de analfabetismo É muito grande Muito elevada Mesmo dentre os homens Imagine para as mulheres Então quer dizer Ali dentro É uma possibilidade Da cultura letrada O acesso a livros Era muito raro Os mosteiros Tinham grandes bibliotecas São coisas muito caras Então tudo isso Vai se fazendo Ao longo Dessa vida Desses mosteiros O que que Trato ainda Da questão De Mariana Ocufurado Vejamos que aí Posterior a tudo isso Já sabendo O que são Essas instituições Historicamente Ao longo da Idade Média E indo Já para a Idade Moderna Os conventos Então passam a ser Albergarias de mulheres Muitas vezes Isso até o século XIX Em Portugal Em 1834 Há uma extinção Dos mosteiros Femininos Masculinos Dos mosteiros masculinos São extintos imediatamente Os homens Têm de sair de lá Pelo governo liberal Depois da revolução liberal Depois da guerra civil Entre os absolutistas E os liberais Liderados inclusive Os liberais Pelo nosso Dom Pedro Imperador do Brasil Dom Pedro I Lá era Dom Pedro IV Que seria o terceiro O quarto Pedro Depois de Outros três Os conventos Foram extintos Menos os das mulheres Inicialmente Os das mulheres Seriam da seguinte maneira Elas não poderiam receber Estudantes Noviças Nem outras mulheres Mas até a última Freira morrer Elas poderiam ficar lá Por uma questão mesmo De vulnerabilidade Das mulheres Que se acreditavam E aí Alguns autores Alguns historiadores Vão dizer Que gera-se Um grande problema Porque os liberais Achavam que Eram as ordens Religiosas Aquelas que seguiam A regra Uma regra Em específico Que Vamos dizer Causavam Era um sustentáculo Do antigo regime Dos absolutistas Mas o grande problema Gerado pela extinção Dos conventos femininos É o que farão Com as mulheres O que se fará Com algumas dessas mulheres Então É um problema Vamos dizer assim Porque O divórcio Não existe Não existe Algumas coisas Não são previstas Na sociedade Quer dizer Antes se colocavam No convento E pronto E agora O que fará O que se fará Não é E também Pensando um pouco No caso Da Mariana Alcoforado Então A freira Mariana Alcoforado É uma dessas Que é da Grande aristocracia É uma filha Da nobreza Não é uma Desamparada Completamente Pelo contrário Viveu E teve E teve Provavelmente Muito acesso A algumas coisas Ela chega Aí já Não mais Para cisterciências Mas para uma Reforma Dentro da igreja Que aconteceu A partir do século XII Com Santa Clara de Assis Que era amiga De São Francisco Não é Francisco de Assis Não vive em mosteiros Francisco de Assis Vive em conventos Abertos E Francisco E os franciscanos Mas as mulheres As clarissas As seguidoras De Santa Clara Passam a viver Em mosteiros fechados Onde Segundo a regra De Santa Clara Elas Deveriam saber ler Pelo menos As freiras professas A sua grande maioria Não tanto as empregadas Isso não era Ou aquelas Que viviam como Servas Das freiras professas Para Que pudessem rezar Então quer dizer Tinham acesso aos livros E coisas assim Também é uma ordem Um pouco mais Democrática Vamos dizer Se nós pensarmos Dentro das outras ordens Onde há uma abadeça E Não que as clarissas Não tivessem Uma superior É uma abadeça Mas Prever mais liberdades Para a mulher Não é E essas instituições Com Onde Mariana vai Essa instituição Desculpe-me Em Beja Na cidade de Beja Onde Mariana vai viver É uma instituição Muito Muito Mais livre Entretanto Nós temos de ter Claro Algumas coisas Que aconteciam As mulheres Entravam lá E não podiam sair Isso é fato As mulheres Entravam lá E não podiam mais sair E inclusive Por exemplo Não tinham acesso Ao público Então havia grades Gradeadas O convento Todo gradeado Acho que a professora Priscila passou por lá E sabe disso As orações Das mulheres Eram no claustro Superior Que dizia Onde não se tinha Acesso ao público O povo vinha A igreja Podia ver a igreja Via-se as feiras Mas não se tinha Contato Entretanto Não se deixava De ter tanto contato Cartas saiam De lá de dentro E muitas vezes Como as próprias Cartas de Mariana Dizem Alguns homens Frequentavam Essas casas Como entravam Bom Aí Alguém deve ter Facilitado a entrada Alguém deve Assim como a gente Se pergunta Como que celulares Entram nas cadeiras Hoje Então como que Entravam Alguém facilita Provavelmente Até porque Eram mulheres Muito ricas Até porque Subornar não era Tão difícil Isso E uma das coisas Que é um autor Que eu estudo O Herculano Diz Que é muito interessante Documentação histórica Dele Na história Da origem Estabelecimento Da inquisição Em Portugal Herculano Foi depois que os mosteiros Foram extintos Ele foi aos arquivos Desses mosteiros E trouxe Muitas das coisas Que hoje estão Na torre do tombo Eu já estou encerrando Porque acho que Eu já passei Do meu horário Eu falei que ia dizer pouco Falar pouco hoje Trouxe muitas coisas Para a torre do tombo Ainda bem Preservou muitas coisas Dos arquivos Que nós temos ainda Hoje lá E essa preservação Que está feita Na torre do tombo Pelo Herculano Traz a história Por exemplo Do mosteiro do Lorvão Onde algumas superioras Tiveram filhos Dentro do convento Pariram dentro Do convento Esses filhos Ou essas filhas Também se tornaram freiras Foram criadas No claustro Chega a ser Irrisível em história Foram criadas No claustro E também se tornaram Freiras depois Então Mostra também Que a vida Desses lugares Não era tão monótona Ao mesmo tempo Era um lugar Onde as mulheres Tinham mais liberdades Do que às vezes Casadas Mesmo sendo filhas Da aristocracia Para ir encaminhando Para o fim E tinham acesso Muitas vezes Aos escritos A cultura letrada A cultura escrita Que jamais teriam fora Além do tempo Para a escrita Além do tempo Para a leitura E tudo isso Acho que a professora Priscila Talvez vai tratar Dessa questão Da autenticidade Da autoria das cartas Que muitas vezes Se diz Ah, não era de Mariana Não era Não era Enfim O fato é Que tudo corrobora Que as mulheres Tinham sim Acesso a tudo isso A escrita E aí podiam sim Não é um A meu ver Já vou dar um pouco Da minha opinião Não é uma falsificação São cartas São cartas Como Como E trocadas São cinco Letters Portugueses Foi assim Publicado em francês São cinco cartas Publicadas para a época Depois a gente Acho que trata Eu vou passar Para a Priscila Professora Para Eu não vou entrar Agora no contexto Mesmo De Portugal Do século XVII Porque ainda Tem uma questão Mesmo das revoltas Ali Das guerras De restauração Porque Estão vivendo Sobre o período Filipino Dos Reis de Espanha No caso Que dominam Sobre Portugal Mas Então Acho que Um pouco A professora Priscila Pode passar O que eu tentei Aqui fazer É mais uma espécie De ante-sala Para que a gente Entenda O que que Em que momento Isso se produziu O que que eram Esses ambientes E eu acho Eu acho que A minha Contribuição Inicial Foi dada Obrigado Professor Eduardo Eu acho Que você conseguiu Já nos instigar Para pensar Nessa Na questão Que chamou A atenção Muito A época Da publicação Das cartas Que foi Exatamente O exotismo Da situação Eram cartas De uma freira A seu amante E isso Se hoje Isso nos chama A atenção Na época Também chamou Muito a atenção E essas cartas Circularam muito E elas se tornaram Um best-seller Mundial Tanto que a Maria Isabel Barrena Num livro chamado Um imaginário europeu Ela vai falar Desse best-seller Dessa grande Desse grande Boom De interesse Que houve Pelas cartas Especialmente Fora de Portugal E é interessante Também Que talvez Por conta Desse contexto Que o Eduardo Colocou Um contexto De um país Bastante religioso Bastante conservador A gente vai ter A tradução Das cartas portuguesas Para o português De novo No século XIX Porque elas foram Publicadas primeiramente Em português Em francês Desculpa E é por isso Que o professor Eduardo Inclusive Tocou nesse ponto Existe sim Uma Uma querela Sobre se A autoria É Da Maria Noa Conforado Em alguns livros De literatura Francesa É possível Nós encontrarmos L'Elettre Portugueses Como obra Do Guilherag Então Um autor Constando então Como um autor francês Mas existem muitos estudos Assim que vão Que vão dar conta Dessa Dessa possibilidade De ser mesmo A Maria Noa Conforado Autora Exatamente porque Estando no mosteiro Ela tinha acesso A educação Possivelmente Inclusive Ela podia Ser falante De francês Ou estudiosa De francês O marquês O chameli Estando em Portugal Ele poderia também Dominar o português Então existe Uma série de evidências Que apontam Para a autoria Da Maria Noa Conforado Mas existe Toda uma Questão Em cima disso De qualquer forma Essas obras Ficaram tão famosas Tão famosas Que elas vão Influenciar Inclusive Na arte Inclusive Então vai ter Várias obras Que vão Remeter A essa obra E ao tipo De amor Que é interpretado Daí Eu gostaria De mostrar Então alguns Slides Para vocês Eu vou ver Se vai Se vai dar certo Eduardo me diz Sim se você Vai enxergar Meus slides Por favor Eu acho que Eu não vou enxergar Nada Está aparecendo? Sim Está aparecendo Ótimo Obrigada Então eu pensei Assim Hoje Tendo em vista Esse contexto Sabendo que É uma obra Da literatura portuguesa É uma obra Do século XVII Por que Que ainda Nos interessa Ler uma obra Como as cartas portuguesas Hoje Em 2020 Eu selecionei Cinco razões Então Para a gente pensar Tanto em relação A Toda essa aura Que existe em volta Da publicação Dessas cartas Mas principalmente Pelo texto Das cartas Então a primeira razão Seria a estética Barroca Porque a gente Vai perceber ali E é interessante A gente pensar Que a estética Barroca Ela vai ser Diferente na península Ibérica Do que nos outros Países europeus A segunda razão Seria a questão Do amor No ocidente E como Isso combina Digamos assim Com aquilo que a gente Vai encontrar Nas cartas A terceira razão Seria exatamente A questão da Episolografia Se tratar De cartas E as características Específicas De uma carta De amor Da episolografia Amorosa Como isso gera Uma tradição A questão Da argumentação Porque Um negócio Muito interessante A gente vê Exatamente No texto Da Mariana E talvez Por isso Muitas pessoas Na época Duvidavam Que essas cartas Tenham sido Escritas mesmo Por mulheres Porque Na época Não se julgava Que mulheres Eram capazes Então assim É bem interessante Porque o argumento Da mulher Ele vai servir Para as duas coisas Vai dizer assim Não, essa obra Só poderia ter sido Publicada Sido escrita Por uma mulher Porque é uma obra De derramamento lírico De derramamento De emoções E esse mesmo argumento De essa obra Não poderia ser Escrita por mulher Porque tem Todo um trabalho De raciocínio De argumentação Que vai aparecer Nas cartas Então É interessante Que o mesmo argumento De uma obra Escrito por uma mulher Pode servir Para dizer ou não Que essa obra Pertence A Pertenceu A Mariana Alcorforá E a quinta Que eu acho Bem importante Hoje Eu acho Mais até Do que As outras razões Tendo em vista Todo o movimento Que nós temos Hoje De recuperação Da escrita Das mulheres De clubes De leitura Que tentam Pôr Na vitrine Obras escritas Por mulheres Então essa também É uma questão Importante Eu cheguei Na Mariana Alcorforado Porque eu era Uma romântica Aguada Metida Moderninha Então a primeira Coisa que me trouxe E que eu levei Para a professora Silvia Farense Que foi quem me orientou No mestrado Foi Eu queria saber Analisar a representação Do amor Nas cartas E a partir Da trajetória Então Que eu tive Analisando as cartas Da minha dissertação Lá no mestrado Que eu realizei Na UFSM Santa Maria Eu comecei a ver Que tinha mais coisa Envolvida Que é o que eu tento Trazer para vocês Então a primeira razão Para a gente ler As cartas portuguesas Hoje Ela é Uma referência Do barroco português E é interessante A gente pensar Que por mais Que tenha toda Essa questão Sobre autoria Sobre a problemática Da autoria A gente vai encontrar Mariana Alcorforado Nas histórias literárias E a gente vai Encontrá-la Inclusive Como representante Do barroco Junto a outros Epistológrafos Da época Junto a outras Freiras da época Também E a questão Do barroco É exatamente isso E por isso Foi tão importante Essa apresentação Do Eduardo Para a gente pensar Como a religiosidade É uma coisa importante Nesse Portugal Do século XVII E quando a gente Entra numa igreja Barroca Essa imagem aqui Vocês estão vendo É a igreja Do mosteiro da concessão Onde Do qual A Mariana fazia parte A gente tem uma ideia Assim De Desse Desse exagero Da estética barroca E de tudo Que está envolvido Também Quando se trata Em literatura Os dois Principais conceitos Que a gente vai estudar A partir Que vão ser criados A partir Da literatura espanhola Principalmente É esse conceito De conceitismo De cultismo Que exatamente Esse culto Da forma Esse culto Dos conceitos Que são ali Ajeitados No discurso De maneira Nos impressionar De maneira De alguma forma Nos inquietar Como A imagem De uma igreja Barroca Como essa Consegue nos Causar Ela nos traz Essa Essa presença Do divino Ao mesmo tempo Que Nos faz pensar No nosso papel Como pessoas A gente tem que pensar Que o barroco Ele vem depois Do renascentismo Que havia toda aquela fé No homem No que o homem Era capaz E com toda essa Religiosidade A gente tem A gente sempre vai dizer Didaticamente Que o homem barroco É um homem dividido Que Ele sabe De todo o seu potencial Enquanto ser humano Enquanto decisões Mas ele ainda precisa Dessa Desse controle Digamos assim Religioso Então essa seria A primeira Razão Por que A obra Da Mariana Coforado Pode ser considerada Uma obra barroca Porque a gente vai perceber Esses aspectos De retórica E aí depois Eu quero ler Na parte da argumentação Mas que tem a ver Com barroco Como ela vai Tentando ao mesmo tempo Questionar A covardia Do amado Por tê-la deixado Engrandecer A si mesmo Falar da sua coragem Continuar amando Mesmo tendo sido Abandonada E ao mesmo tempo Agradecer O fato De ter a possibilidade De amar Então tudo isso Está ali junto Então todos Esses sentimentos Entram em conflito Então essa ideia Barroca Desses vários Vários argumentos Que entram Em jogo Vai aparecer Muito Nas cartas Portuguesas A segunda Questão A segunda razão Para nós lermos As cartas Portuguesas Hoje E isso ainda Também Dentro da Principalmente nós No curso de letras A gente A gente vai perceber Que o amor É um dos grandes Temas da literatura E o amor No ocidente Segundo Denis de Rougiemon Nessa obra Que é clássica Para o trabalho Com o amor No ocidente Ele vai nos dizer Que o amor No ocidente Ele se equivale A ideia De sofrimento Ele vai recuperar Então a lenda De Tristão e Isolda Que é então Esse casal Porque eles tomam Ali uma poção Eles se enamoram Ela já está prometida Eu não sei se eu já estava Casada Com o Marcos E eles vão se relacionar Vão se apaixonar Então esse é um tipo De amor impossível É um amor Que só traz sofrimento E esse é o grande Modelo Do amor No ocidente Segundo Denis de Rougiemon Isso vai combinar Isso vai aparecer Se a gente for pensar Em toda a nossa cultura Nosso amor Por Romeu e Julieta Do Shakespeare Nessas outras Essas outras obras Que a gente alimenta Tanto do próprio Best seller Lá dos Estados Unidos Um amor para recordar Que a gente sempre tem Essa questão Do trágico Beirando A relação amorosa Como se a gente Precisasse de sofrimento Como se a gente Precisasse de uma separação Para a gente se sentir Amado Para a gente se sentir Amante Então isso tem Vai aparecer bastante Dentro da nossa tradição Inclusive na tradição Mais Na nossa cultura De massa Nas novelas A gente vai perceber Sempre que existem Esses pares Que não conseguem Ficar juntos Então Essa questão do amor Como sofrimento Ela vai permanecer Muito Dentro da Nossa tradição E a gente vai encontrar isso Tanto que Muitas obras Vão falar do Amor à portuguesa Amor à portuguesa Seria um amor Assim Intenso Como o da freira Como essa freira Que conseguiu Comper Com aquilo que era Esperado dela Enquanto Uma monja Para viver O seu amor E depois é abandonada E depois ainda Escrever Esse lamento Então isso Daí essa importância Dentro dessa tradição Do amor do ocidente Do amor no ocidente As cartas portuguesas Vão ocupar Um papel muito importante Vários lugares A gente vai encontrar Essa expressão O amor à portuguesa As cartas Como um modelo amoroso Um modelo amoroso Diferente Esse aqui é o amor Infeliz A gente vai ter Nas cartas portuguesas Um amor Um abandono O amor do abandono Um amor Também por isso Que vem do sofrimento Uma terceira razão Então seria A questão Da própria epistolografia E da epistolografia amorosa A epistolografia Nada mais é Do que a arte De escrever cartas Dentro da literatura Dentro do cânone Literal De uma forma geral As cartas Ora vão fazer parte Do cânone Da tradição Ora não Mas vai se criar Uma tradição Da epistolografia Tanto que existe Essa obra aqui Da André Cabret Cabret Rocha Não é o francês Que foi a esposa Do Miguel Torga Que é uma obra Bastante importante Que ela vai então Retomar a tradição Da epistolografia Em Portugal E a gente vai ver Que existem Várias Em vários momentos A epistolografia Vai ser importante E no momento Que a Mariana Está escrevendo A gente tem outros Outras pessoas Que também estão Escrevendo cartas Principalmente Carta de casados Cartas como um guia moral Para as pessoas Saberem como lidar Com as coisas E tudo mais E a epistolografia amorosa Que a Mariana Também vai constituir Um modelo As cartas da Mariana Também vão constituir Um modelo Porque numa carta O que a gente espera Que tenha A gente espera Que tenha um destinatário Que a gente tenha Um remetente Que tenha um lugar E um tempo Em que foi escrito Que existe um tema Em comum Entre o destinatário E o remetente Portanto Para que haja Essa possibilidade E há a questão Do segredo Porque eu vou escrever Uma carta Porque eu quero Que só a pessoa Que eu Para quem eu escrevi Receba essa mensagem E esse acordo É rompido Com a publicação Das cartas Da Mariana Conforado Se a gente entende Que foi ela De fato Que escreveu Essas cartas O fato dessas cartas Terem sido publicadas Isso vai romper Com essa Com essa lógica Da epistolografia E nisso Ela pode se transformar No modelo Da epistolografia amorosa Existe um livro Do Roland Barthes Que se chama Fragmentos De um discurso amoroso Em que ele vai analisar Principalmente O livro do Goethe Que se chama Sofrimentos do Jovem Véter Ele vai haver ali Um discurso amoroso Modelar Em que a gente Vai encontrar Vários Topos Top do Poi Que vão aparecer Na literatura Antes e depois Mas que ali Ele vai considerar Como um movimento Um momento Formador Assim Da epistolografia amorosa E uma dessas Uma dessas Um desses fragmentos É exatamente O amar o amor Exatamente Você se Você se considerar Melhor Mais importante Porque está Sobre o domínio De um sentimento E essa ideia De estar Sobre o domínio Ela vai também Dentro da tradição Tem né Esses ecos Porque o amor Para os gregos Era um deus Então quando você Estava namorado Você estava De fato tomado Por um deus Então você vai dizer Que a Helena Ela nem tem culpa Quando ela é Raptada E causa toda aquela Questão da guerra De Troia Porque ela estava Né Estava no outro Ela estava tomada Por eros Então assim Vai se justificar Essa questão Como se a gente Saísse de alguma forma De si Ora por um deus Que nos toma Ora por esse sentimento Que é tão forte Que também nos Tira do eixo E aí a gente vai ter Vários fragmentos Que a gente vai encontrar Ali nas cartas portuguesas Que tem a ver Com toda essa tradição Da epistolografia Então numa Nessa epistolografia literária A gente não necessariamente Precisa desses dados Como a gente não vai ter Quem é o remetente Quem é o Quem é o destinatário Por exemplo Nas cartas portuguesas A gente vai encontrar O nome Mariana Ela vai dizer Pobre Mariana Ela está falando De si mesma Como ela está sofrendo Mas ela não fala Não tem o nome Do amante Esse nome vai ser Recuperado depois Pelo estudo da obra Então alguém Que vai encontrar O nome assinado O nome para quem Essa carta foi destinada Era Marquesa Chamili E o nome da mulher Com quem ele se relacionou Foi a Mariana Alcoforada Lá de Bejo E tudo mais Então isso são Coisas que estão Fora do texto Dentro do texto A gente tem o nome dela E a gente tem Algumas referências Que podem Sinalizar Que o lugar E a época Em que se encontrava Com o próprio fato Da guerra de restauração Que o Eduardo comentou E acho que a questão Mais interessante aqui Que ainda vale A gente estudar Uma outra razão Para nós estudarmos As cartas portuguesas É exatamente Esses movimentos semânticos Essa argumentação Que ela faz Sobre esse amor E aí eu trago aqui A fotinho De uma publicação nova O ano passado A gente teve então A comemoração Dos 350 anos Da publicação Da primeira publicação Da Letty Portuguesa E também Foram os 200 anos Da primeira edição Em português E a gente teve Essa edição aqui Que vai ser muito interessante Porque ela vai Tentar recuperar Com base em estudos E histórias E tudo mais Recuperar Uma ordenação Diferenciada Da que a gente Acompanhando Pela do Guile Raga Então Existem cinco cartas Portuguesas A primeira Dentro dessa tradição Do Guile Raga A gente teve a primeira Como o início Considera meu amor Depois a segunda Parece-me que faço A terceira O que vai ser de mim A quarta O vosso tenente E a quinta Escrevo-vos Escrevo-vos Pela última vez Então nessa nova edição E daí a novidade Se tem uma novidade Nessa fala de hoje É exatamente essa Que vai modificar O nosso olhar Sobre as cartas portuguesas Essa publicação Então ela vai nos dar Uma outra ordenação Com base em elementos Históricos ali Do relacionamento Amoroso De por que Que ela poderia Dizer essas palavras Em determinado momento E por que Que quando ela fala Disso Ela está falando Em determinado lugar Também Então assim É toda uma explicação Histórica e contextual Para entender Por que Que a gente teria Uma ordenação Diferente Dessa forma Ao invés de Um, dois, três, quatro A cinco permanece igual A gente teria Quatro, três, dois, um Na ordenação antiga Então é uma novidade Literal Digamos assim E aí por isso Que a gente tem Mais material agora Para estudar ainda Então no meu mestrado Eu tinha feito A ideia dessa Movimentação semântica Como ela ia construindo Essa ideia do abandono Da crítica ao amado Da revolta Depois da Desse 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 rompimento Mesmo até que ela chega Num momento Que é a última carta Em que Ela busca a paz Então existe Todo um movimento Semântico E aí com essa alteração A gente precisa Entender Como é que vai ficar Como é que vai funcionar Então já existe Mais material Para a gente estudar Mas eu queria mostrar Para vocês Essa questão Dos argumentos De como Essa obra É uma obra barroca Por colocar Todos esses conceitos Todos esses argumentos Diferentes juntos Como eu falei Então nessa primeira Carta agora Dessa edição A gente vai ter o seguinte O vosso tenente Acaba de dizer-me Que uma tempestade Vos obrigou a arribar Ao reino do Algarve Temo que tenhais Sofrido muito no mar E essa apreensão Ocupou-me de tal modo Que não mais cuidei Em todos os meus males Nota que ela já está Ela está falando Olha, estou preocupada Contigo Durante esse momento Eu esqueci até De todos os meus males Que eu estava já sofrendo Porque você não está aqui Porque você me abandonou Estáis mesmo convencido De que o vosso tenente Tome mais parte Do que eu Em tudo que se passa Convosco Por que está ele Mais bem informado E enfim Por que não me escreveste nada Que infeliz sou eu Se nenhuma ocasião Tiveste para isso Desde a vossa partida E sou o mais ainda Se eu tiveste Sem me escrever Ou seja Nossa, que infeliz Que eu sou Se você não teve Nem o tempo Para escrever para mim E pior Se você teve o tempo E não escreveu Mesmo assim A vossa injustiça E a vossa ingratidão São extremas Mas E aí notem a questão Dos argumentos Ela está Eu estou triste Porque você Teve esse percalço aí Mas eu estou sofrendo Eu estou triste Porque você não me escreveu Mas tudo bem E daí ela vai dizer A vossa injustiça E a vossa ingratidão São extremas Mas ficaria em desespero Se elas atraíssem Sobre vós Alguma desgraça E compras-me mais Que fiquem sem punição Do que se delas Eu fosse vingada Resisto a todas as aparências Que deveriam persuadir-me A gente vai ter uma quantidade de más Quantos desassossegos Me terias evitado Se o vosso procedimento Tivesse sido Tão indiferente Nos primeiros dias Em que vos vi Como que tem parecido Há algum tempo Notem que ela está criticando ele Ela afastou desse movimento De crítica Não só o abandono Mas a maneira Como ele A tratava No início do relacionamento Mas Quem não teria sido lograda Como eu Com tantos desvelos E a quem não teriam Eles parecidos Sinceros E ela vai continuar Então ela vai fazer Todo esse movimento De Eu estou com raiva de você Mas eu não quero Que você sofra Eu estou com raiva de você Mas eu prefiro Que você esteja bem Mesmo que longe de mim Então assim E ela vai Também alimentar Essa ideia De que De quanto Ela é uma pessoa Privilegiada Por ter sentido Essa paixão Mesmo que ela tenha Sido abandonada E essa Esse assunto Ele vai sendo Vai sendo desenvolvido Ao longo das cartas Até que Na última carta A gente vai ter Esse rompimento E aí é um dos movimentos Que eu acho mais interessantes Porque é quando Ela vai afirmar O quanto a escrita Foi importante O quanto ela precisava Escrever Para poder Chegar a esse momento De paz Porque primeiro Ela precisou Escrever Para ver se ele Não ia responder Depois ela precisou Escrever Para ver se Ele De alguma forma Ela tocava ele Da raiva que ela estava Sentindo Por ter sido abandonada Da tristeza Que ela estava sentindo De tudo aquilo Que ela foi exposta Por ter Tido uma relação Com ele E aí Por fim Ela vai chegar Nesse momento Olha Já entreguei Já mandei a dona Brits Te entregar Tudo que eu tinha Para entregar Agora Vida nova E ela vai Então Nessa carta Nessa última carta Principalmente dizer O quanto A escrita É importante Escreva-vos Da última vez E ela vai argumentar Então Como a escrita Tem esse papel De consolo E aí É nesse sentido Que a gente pode chegar Na última razão Na última das cinco razões Que eu elenquei Para a gente pensar Na importância Ainda das cartas portuguesas Nos dias atuais Porque ainda Se faz importante Esse estudo Pelo fato De que é Uma escrita Feminina Porque é Uma obra Escrita por uma mulher É uma voz Feminina Que faz parte De uma tradição De voz feminina Na literatura portuguesa Então Essa voz Do lamento Por exemplo Se a gente for recuperar A gente vai Chegar lá No trovadorismo A gente tem As cantigas de amigo Em que a gente tem Esse lamento De uma mulher Abandonada Então Esse lamento Das cantigas de amigo Mesmo que tendo sido Escritas por homens Essa voz Feminina Do lamento Ela vai Deixar Rastros Digamos assim Na tradição Da escrita De mulheres Na literatura E isso é tão forte Que lá no século XX Uma das grandes Um dos grandes Celebridades Um dos grandes nomes Da literatura portuguesa Que é A Florbella Espanca Vai recuperar Também Essa voz De lamento Dessa vez Mais liberta Porque É possível Essa libertação Mas Essa Tradição É tão forte Que a Florbella Espanca Por exemplo Ela vai ter um livro Em que ela vai se intitular Um livro Não Um soneto Em que ela vai Intitular Como Soros de saudade Então ela vai Chamar Esse lugar Esse lugar literário Esse Topos Da mulher Abandonada E da Soror Para dentro Da sua poesia E vai ser Uma poesia Muito também Destacada Por destacar Esse Lamento feminino Dessa questão Do amor Da emoção Coisas que a gente Já encontra Na Mariana Colforado Lá no século XVII E é interessante Também Se a gente pensar Enquanto Com poucas mulheres A gente consegue Recuperar Nessa tradição Até o século XIX Então a gente tem Se a gente for Analisar os nossos Manuais De literatura A gente vai ter Algumas freiras Como a Mariana Colforado A Maria do Céu E a Violante do Céu No século XVII Depois No século XVIII A gente tem a Marquesa De Alorna Que pode escrever Porque é uma aristocrata E aí Mais tarde A gente tem Um limbo No século XIX A gente tem uma escrita Que fica muito silenciada A gente vai Buscar nas historiografias E a gente pouco encontra Sobre as mulheres Que estavam escrevendo Por mais que elas Estivessem escrevendo E a gente vai ter Então esse retorno Essa possibilidade De muitas outras mulheres Escrevendo No século XX Que é quando a gente Vai encontrar Então a poesia Da Flora Vela Espanca A gente vai encontrar A Irene em Lisboa A gente vai encontrar A Sofia de Mello Brainer As próprias Três Marias Que vão retomar Esse mote Para ver como ficou importante Vão retomar o mote Das cartas portuguesas Para escrever As suas novas cartas portuguesas Porque elas precisam dizer Que Tal como eu descobri Entre esses meus estudos Do mestrado e doutorado Que só o amor Não basta Que talvez O amor Não precisasse ser Sinônimo de sofrimento Como é No ocidente Segundo Deni de Rogiamon Se a mulher Tivesse a liberdade De escolher com quem ela casar Se a Isolda Pudesse escolher Ficar com Tristão E pronto Não vou mais ficar com Marcos Vou ficar com Tristão Estava resolvido o negócio Mas daí não tinha Esse enredo Não tinha Essa história triste Para nos abalar Até hoje Então é interessante A gente pensar Na importância também Da obra da Mariana Conforada Exatamente por conta disso É uma mulher É uma mulher que escreve É uma mulher que escreve Sobre o Sobre o seu romance Sobre o seu abandono E sobre Essa tentativa De recuperação De empoderamento Pela escrita Então tudo isso A gente pode encontrar Nessas cartas Além de tudo Que eu falei E aí Eu trouxe um poeminha Para encerrar aqui E vai exatamente Falar dentro Dessa questão Da escrita das mulheres Esse poema Faz parte da minha tese Que eu recomendo Que vocês leiam E ele faz Uma homenagem Então a uma poeta Portuguesa Que é a Irene Lisboa Ela escreve Ela faz parte Do presencismo Da geração do presencismo E ela escreve Sobre pseudônimos Que é uma 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 tática Recorrente entre as mulheres Né Quando elas não Podiam publicar Então eu faço esse poema Para a gente pensar Nessa última questão Né Como ainda é importante Estudar mulheres De forma geral Como ainda é importante Estudar as cartas portuguesas Por tudo que elas representam Mas especialmente Porque é uma obra De mulher Né E que vai E que a gente precisa Recuperar esses nomes Que ficaram Essas vozes Ficaram silenciadas Então eis o poema Para a Irene Lisboa Quem não sai da sua casa Quem assiste A vida da janela Da televisão Da tela do computador Vive como aranha No seu redondel Cria mil olhos Para nada Mil olhos Irene Para nada Quem não sai De sua casa Quem só vê A alternância do vento Dos costumes De dentro Vive como aranha No seu redondel Sempre prisioneira Sempre enfadada Quem não sai De sua casa Quem escreve Mas não acredita Que alguém queira De fato isto ler Vive como aranha No seu redondel E se encerra Com expressão antiga Mas sincera Quem não sai De sua casa Quem se esconde Sob escor de nomes Vive como aranha No seu redondel E duvida Faz muito do sonho Pouco da vida Assim se fazem Assim se fazem João Esfalco E Manuel Soares Se fazem Courers Alice E Acton Bell Se fazem George Sand E George Eliot Se fazem Envergonhada Escrita Veneno E Antídoto De poeta Se fazem Aranhas Em redondéis Em redondéis E poemas Carreter E aqui As minhas Grandes referências São os meus Os amores Da minha vida Da vida acadêmica Que é minha dissertação Minha tese E que eu vou tentar Recuperar um pouco Dessa escrita De mulheres Que eu julgo Tão importante E que a Mariana Então vai ser Uma representante E aí eu acho Que a gente pode Abrir Ver se a gente Tem alguma questão A gente pode Eu acho que o Eduardo Pode falar um pouco mais Do motivo Por que a Mariana Pode ter esse relacionamento Com o Chamili Que é Um contexto histórico O que o Chamili Estava fazendo lá E aí a gente vai Acompanhar Sim Na verdade O que Vou encurtar realmente Porque É um contexto Bastante complexo Na verdade Após A morte O desaparecimento De Dom Sebastião Já ainda No século XVI Na batalha De Alcácer-Quibir No Marrocos A dinastia portuguesa Fica sem herdeiros Dom Sebastião Morre sem deixar herdeiros Sendo que O herdeiro Mais próximo Quem assume Vai ser o cardeal Tio O seu tio Henrique Que era um inquisidor Foi quem deu A grande força Da inquisição Em Portugal A institucionalização Da inquisição Já existia Mas Que deu força Para o tribunal Vamos dizer Que se tornou também rei Mas também não tinha filhos Era um cardeal E depois Quem Vai recorrer Vai Reclamar A coroa portuguesa Será o rei de Espanha Os filipes Por isso Eu falei antes O tempo filipino Do período De União Ibérica Então o que acontece Nesse período O rei de Espanha Será também Rei de Portugal Portugal não vai deixar De existir É um reino Tanto que É muito simbólico Que Felipe Primeiro De Portugal Seja Felipe Segundo De Espanha Porque ele usa É o mesmo Felipe Mas ele mantém Uma certa independência Do reino Mas claro Que não Como os portugueses Gostariam Não é E ele faz Muitas obras Em Portugal também Para mostrar O seu poder A igreja hoje Atual De São Vicente De fora Em Lisboa É uma obra Toda filipina De esmagar Mostrar O poder filipino Nós temos de pensar Que o Brasil Nessa época É colônia de Portugal Então quer dizer Você também vive Sob a união ibérica Sob a união de coroas E aí No momento Em que a Mariana Está no convento Por exemplo Começam a acontecer As guerras portuguesas Quer dizer A guerra de restauração E quem vem Ajudar Portugal De certa maneira São alguns Oficiais franceses O Marquês de Chamili É esse É um oficial francês Onde provavelmente Ela como freira Se envolveu Amorosamente E a carta Deixa muito claro Que eles Sim tiveram Um encontro Erótico Sexual Enfim No convento Diz que ele entrou No convento A carta Conta isso Da aquela coisa Quando estavas aqui Quando entrastes aqui Quando estávamos juntos Tudo isso Está na carta De Mariana Da monja Clarissa E só queria reforçar Mais uma coisa Acho que a professora Priscila fez muito bem E claro Fez uma ótima apresentação E fez muito bem Em trazer as imagens Da igreja Da Conceição de Beja Do convento Hoje não existe ele inteiro O século XIX Os liberais Cizeram um favorzinho Infelizmente De demolir parte Do mosteiro Do convento Da Conceição de Beja Mas pelo menos A igreja E parte do convento Existe E Muito interessante Como essa A linguagem Das cartas Também é uma linguagem Bastante relacionada Com o barroco O exagero Das coisas Não é uma linguagem Curta Breve Não é difícil de ler Mas é uma coisa Assim De um Uma coisa Que se entranha Na outra Um argumento Que se entranha No outro Como os sermões De Vieira Por exemplo Como as obras De Sorrona Inês de la Cruz Quer dizer É uma coisa Que se embrenha Na outra Não é uma coisa Tão simples Mas muito bem elaborada Claro Com uma finalidade Muito específica E muito interessante Também nós pensarmos Esse barroco Que é A época da Mariana O coforado Que é um resultado Também De Trento Do Conselho de Trento Da contra-reforma Católica Então Se até a Idade Média O que parece Até nos conventos As mulheres passam A ter mais liberdade Ali a partir de Trento Algumas liberdades São cada vez Mais cerceadas Ainda mais Quer dizer Nós temos A reestruturação Da Inquisição Com o Tribunal Independente Em Portugal E instituído Em 1536 Por Dom João III Nós vamos ter Toda uma questão Ali Que vai ser colocada De resposta Ao protestantismo Quer dizer Aos luteranos Aos anglicanos E Portugal E Espanha Assumem isso De uma maneira Militante Dá pra se dizer E é um estilo De religiosidade Católica Também muito própria Portuguesa E muito própria De Espanha Muito ligada Aos sentidos Se a carta Também é toda Ligada aos sentidos Nós vamos ter Uma religiosidade Toda ligada aos sentidos Ao visual Quer dizer Do que se vê Da igreja Do esplendor Da igreja Da teatralidade Dos santos Quer dizer As esculturas São muito teatrais E coisas assim Mesmo os sermões Eram muito teatrais Quer dizer O pregador Tinha que Levantar a mão Talvez Esmurrar O púlpito E coisas assim Aquilo que é auditivo Quer dizer A música Barroca A música Os sinos Os elementos Próprios Dessa religiosidade Aquilo que é Quer dizer É o sonoro E ali é um ambiente De beja Extremamente O órgão Está ali Os sinos Estão ali O canto O sermão A pregação Aquilo que entra Então portanto Pelos olhos Entra pelo ouvido Passa pelo tato Quer dizer Pelo pegar Nas relíquias Pelo pegar Nos santos Pelo Tatear As coisas Coisas que em tempos De pandemia Não estamos podendo fazer Tatear o outro Nesse sentido E Também pelo paladar Com as comidas Própras das festas E Pela própria Hostia E vinho E até pelas narinas Pelo incenso Então até pelas narinas É uma coisa Que entra Faz entrar em êxtase Vamos dizer assim É do mesmo período Vamos dizer Um pouquinho antes Ali nós temos De lembrar também Tereza de Ávila Ou Tereza de Jesus Que também é uma grande Aí espanhola Em Ávila Na Espanha É também uma grande Poetisa Poeta É desse mesmo período Violante do céu Como você já falou Em Portugal Maria do céu É deste mesmo período Sor Juana Inês de la Cruz Quer dizer Nós temos muitas mulheres Escrevendo Nesse período São mulheres São trabalhos Maria Mesquita São trabalhos A serem revistos E repensados E reestudados Revisitados E trazidos Enquanto que Parece que depois A coisa vai ficando Cada vez mais Fechada E do 19 Há haver Inclusive Uma proibição De mulheres publicarem Se não por pseudônimos Ou através De seus maridos Por meio De seus maridos Então quer dizer Até no fechamento Dos conventos Parece que há um problema Para depois A produção das mulheres Fica mais complicado Inclusive E aí eu só queria Retomar algumas coisas Eu não sei Se você chegou A ver o chat Priscila Mas eu quero Aqui Contigo Também Agradecendo Eu fiz algumas Aumentações Te ouvindo E falando Em relação Mandando um abraço Também para quem Está nos acompanhando Os professores Do nosso departamento Então a nossa chefe Professora Raquel Terezinha Rodrigues Também mandou um abraço Através do chat A professora Níncia Falou Veja como É interessante Da Maria Valéria Rezende Ela é freira Hoje Essa autora Minha amiga no Facebook Inclusive E a Maria Valéria Rezende Escreve um romance Escreve um romance Cartas A Rainha Louca A professora Níncia Está lembrando Que é um romance histórico Que é de uma freira Internada Vamos dizer assim Num convento Sem Sem Focação Que escreve A Dona Maria Primeira De Portugal Para tentar Uma liberdade Da professora Níncia O professor Edson Lá de Irati Também nos acompanhando Um abraço Para ele Sempre Muita gratidão Por estar aqui Conosco Professora Marcia Carazay Professora Raquel Cristina Ambas do inglês Professor Cláudio Professora Luciane Barretta Professora Elenira Intérprete Professora Luciana Fracassi Professora Maria Clessi Professora Nilceia Professora Keila Professora Maria Cláudia Acho que não esqueci De ninguém Se alguém Aí se manifeste Por favor A Cindy Você falou A Cindy Está aí A Cindy Também Verdade Desculpa Sandra A Cindy Me mandou WhatsApp Eu nem Falei dela Eu acho que era Eu acho que era isso Eu tenho acompanhado Aqui Não tem muitas perguntas Acho que o Ronei Falou Que essa é uma obra Que a gente estuda Normalmente No segundo ano De letras E de fato Em literatura portuguesa Às vezes Há quem não as estude Mas eu sempre recomendo Que Vocês Peçam para os professores Para trabalhar Porque é uma obra Maravilhosa mesmo E que merece A nossa atenção Ainda hoje Em 2020 Por essas cinco razões Que eu Tentei apresentar Para vocês Sim O Gabriel Pinesi Também está No chat Também quero Saudá-lo E agradecê-lo E eu tenho um amigo Em específico O Atila Ele é Lá de Minas Gerais Também me acompanhando Nos acompanhando Então era isso Gente Eu espero que De fato Essa noite Tenha sido proveitosa Que a gente Esteja à altura Né Desse momento Tão importante Para a Unicentro Para o nosso departamento Para o nosso PPGL Ter comemorações Mesmo que Esse ano Né Que a gente possa Comemorar de uma forma Tão atípica Mas que Que bom que a gente Está aqui junto Né Juntos Que bom que a gente Pode de alguma forma Comemorar Né Essa Essa data Tão importante Que bom que a gente Pode falar de cartas portuguesas Que bom que o professor Eduardo Embarcou Nessa Nessa aventura Aí E E aí Eu gostaria muito De agradecer Mesmo Essa oportunidade De falar Des cartas portuguesas E de alguma forma Tentar Convencê-los A ler Se vocês ainda não leram Porque é uma obra Tão pequenininha Mas tão cheia De De encantos E de coisas Para trabalhar Também Sim Com certeza Só posso agradecer Também Professora Priscila Agradecer Minha amiga Priscila Enfim A gente não precisa Tanta formalidade E agradecer Ao departamento A todas Todos os nossos Colegas de departamento Aos nossos alunos Estudantes A quem de fora Quem acompanha E Assim Pedir desculpas Até porque Às vezes alguma falha Alguma coisa A gente não está Tão acostumados Nossos colegas sabem Como não é tão fácil Trabalhar Online Não é tão Às vezes assim Acho que pessoalmente Sempre É mais Fácil Mas Vamos torcer Para que logo Tenhamos uma vacina E possamos Estarmos Livres Do vírus E de outros Vírus Por aí também Eu acho que era isso Eduardo Podemos encerrar Muito Muito obrigado Pela presença De todos Tenham todos Uma boa noite E sigam A nossa programação Que a gente tem Mais encontros Por aí Exatamente Boa noite Para vocês E sempre Pela liberdade Pela liberdade De todos Tchau 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 Tchau